Vamos lá em grano, pessoal, Cidinha Chaparral, Cidinha Chaparral, a nossa Sonsalite, Sonsalite, Cidinha Chaparral. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando, vamos entrando. Tudo bem? Pessoal, primeiro eu vou fazer aqui um agradecimento especial a... Vamos tocar aqui, Maurício? Um agradecimento a todos que estão aqui hoje, nesse início de campanha, a vereador, um momento delicado da política, não só de São Pertano, mas de São Paulo, do Brasil, e que, na verdade, estamos aqui hoje para construir um novo caminho. É o renascimento da política de todo o país e que eu quero fazer parte dessa reconstrução, desse renascimento, que é tão importante. E o PSDB, o partido que eu estou, é um partido que está empenhado na mudança. Já fizemos em mudança importante no âmbito nacional, agora com impeachment, investigações, CPI. O PSDB foi forte nesse aspecto e agora em São Caetano do Sul, eu com o Maurício e toda a bancada de vereadores vamos assumir novamente São Caetano do Sul para reconstruir a cidade. Mas antes disso, quero fazer um convite aos jovens, que é muito importante. Agora, no dia 10, falar aqui diretamente para o meu amigo aqui, Farid, do PSDB de São Paulo, vai ter um evento muito importante. Convido você, jovem, dia 10 agora, 6 da tarde, na Companhia Matilde, na rua Senador Vergueiro, 551, atrás do Extra, o encontro com os jovens com Aurílio 45. Jovem, não perca a oportunidade de dar suas ideias, suas sugestões, sua opinião. É muito importante para nós. Jovem, dia 10 agora, 6 horas, Companhia Matilde, 45 e 45 100. Vem para a corrente do bem. Jovem horas. Jovem horas. Jovem horas. Aplausos, município do perfeito extra. Paralelo na Goiás. Perto da rua Lagoas, vai ser um encontro muito grande, com toda a juventude, com todo o pessoal aqui de São Caetano do Sul, para viver as propostas e as ideias dos jovens da cidade. Legal? Então, obrigado a todos, primeiro, por esse evento importante que a gente vai construir. Outro aspecto importante, gente. Obrigado.